Maldade. Taca no peito do pai. Vou até mijar. Taca no peito do pai. 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 Que loucura, velho. Grava aí pra mim. Aí eu vou no N. Vou dar novo. Bia Raul. Xiii. Menos. Seis, três, sete, sete. Cronin01 mandou dois reais. Fala Gabi por culpa sua atua viciado em minicraft manda salve Eusguri. Eusguri né mano. Leita Keivara mandou dois reais. Gabi, Gabi, Gabi. Quatrocentos subi ontem e duzentos hoje. Merecemos um filminho HJM, hein? O que você fez? Mas tu fez pra você? Não, é pra você, pô. Eu vou querer a maçã pra quê? Peguei dez, pronto. Fica com metade aqui. Oxi. Ó, é... Vamos comigo ali, vamos comigo ali. Chega comigo aqui. Deixa eu ver onde tá mais perto aqui, pô. Menos seis mil. Menos seis mil. Cadê o menos seis mil? Porra. Cadê essa pô? Tô com aí, filha. Tô olhando aqui, tentando achar o... Tá ligado? Porra, pra onde é o menos seis mil, caralho? Eu consigo saber. Eu consigo saber. Tá. Vem... Vem... Vem comigo, filho. Ilha Cogumelo. Ilha Cogumelo. Ilha Cogumelo. Tem barco? Puta merda, não tem barco. Tem barco? Tem barco. Agora, olhando bem, será que o radioativo fica... Fica... Muito próximo. Comem aí, filhão. Vambora, bota o barco aí, vai. Hã? Você falou que tinha. A xalote? Deixa eu pegar a xalote. Calma. Vambora, bota a xalote aí, então. Eu tenho, Gatinho. Só venha. Só vai, só vai. Eu tenho que ficar olhando pra trás agora. Vem renderizando essa porra, tá, velho? Filho? Pô, faz uma reunião com o geral da cidade. Quanto morre estão em um local e leva eles pra um lugar misterioso. E explica todo o plano. Mano. Geral das crianças, de proteção. Filho, 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 filho. Pô, vai gerar arrepia pra todo mundo. Vai ser um bagulho legal, misterioso. Vai ser da hora. Vai ser maneiro, mano. Mas pra isso, eu primeiro preciso ver se compensa ir à órbita, tá ligado? Mas é o que eu vou fazer esse final de semana. Achei. Vem, vem, vem pra cá, filho. Não, não, não. Só vem. Mano, é porque tem gente que não tá prestando atenção na live. Aí entra na live do nada. Aí começa a criar umas... Diminificacias. Não sei nem o que. Eu acabei de inventar a palavra. Fica criando umas paradas, tá ligado? Gente, é um passo de cada vez. Não vai acontecer isso tudo hoje, tá ligado? Não vou triturar o conteúdo. Eu não vou pra lua, construir uma base, falar com todo mundo, fazer não sei o que em tudo em um dia, pô. Primeiro, a gente já tá organizando. Tô deixando os esquemas das armaduras pra deixar fabricando, deixar o esquema de pó rodando pra proteger meu filho, que é a primeira preocupação minha. Segunda instância, vou até a órbita ver como que funciona. Se dá pra fazer alguma coisa lá, se não dá. Tá ligado? Entendeu? Terceira instância. Não deu órbita ou deu órbita? Galera, é o seguinte. O plano, assim, eu vou proteger meu filho dessa maneira. Alguém mais quer estar junto. A ideia é a gente sair da cidade, fazer uma parada. Vamos todo mundo junto? Vamos? Lembrando, a gente cria algumas regras. Se alguém descumpri-las, elas vão ter algumas consequências. Entendeu? Tá ligado? É isso, pô. Tem que ser assim, pô. Entendeu? Não tem como eu fazer tudo de uma vez, pô. Tá ligado? Senão é impossível, pô. Mas é exatamente essa sequência de coisas que eu tô querendo fazer, pô. Salvei. Eu já li os dois livros, gente. Quem não tá prestando atenção na live... É por isso que eu tô falando. Cliquei nos dois livros e li. Aí os caras não viram que eu li os dois livros, já. É foda. Mano, tem alguma coisa que eu faço pra ver melhor o Deus, velho? Pra cá, filho. Pra cá. Pra cá. Poucos blocos na frente. Só que eu acho que eu poderia ter caído lá mais lá na frente, mas tá bom. Naquela água aqui que eu mandei. Beleza. 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 A gente tá indo pra olhar um... A Bia Hawks mandou um livro aqui. Falando pra ver uma referência de construção, tá ligado? Daí tá doida ela, né? Tá usando algum tipo de... Aí... Deu livro, né? E aí, aparentemente, só vai ficar um minuto lá pra ver, tá ligado? Fala, Gabi. Como assim? A esposa, todo dia, a esposa, todo dia, amamos assistir você. Obrigada por tudo. Então, fazer... Então, a gente vai... Eu quero ver o que ela mandou, né? Que aí, se vai seguir ou não, não sei. Até porque eu queria dar a sugestão pro Imaro. Ele que é bom construindo. Vamos, vamos. Chega com nós. Tira foto. Print screen, nome da minha foto. O problema, sabe qual que é o problema disso tudo, galera? O problema disso tudo... É que a gente ter um domo protegido por ela é um problema, velho. Porque eu não confio muito nela ainda. Eu tô querendo confiar nela, de ver, de coração mesmo. Mas no momento não tá... Entendeu? Esse que é o problema. Então, ela vai saber. O Arauto também vai saber onde a gente vai estar. Todo mundo vai saber. Só que ali vai ser um lugar que vai ser tipo um ponto de encontro de todo mundo, sabe? Como se fosse um lugar pra todos se defender, literalmente, mano. Então, se acontecer alguma coisa, a gente tem meio que um respaldo pra proteger todo mundo. Até porque quem é mais fraco e não consegue proteger seu filho, talvez tenha ajuda de quem é mais forte, tá ligado? Porque eu não consigo correr, por exemplo, pra casa da Choke pra proteger ela. Porque se rolar um ataque, o meu filho pode ser atacado. Então, é meio foda. Ó, pensa comigo. Raciocina comigo aqui agora. Suponha estamos que rola um ataque, tá ligado? Se rolar um ataque, eu não posso largar o meu filho pra ir proteger o dela. Por que não? Porque pode acontecer com o meu filho. Meu filho também não faz sentido ele ir pra essa batalha com risco de morrer. Positivo? Positivo. Agora, se a gente tem um ponto e a gente tá todo mundo junto, aí consegue proteger tudo junto, é muito melhor. Entendeu? Entendeu qual que é a ideia? Por que eu acho essa ideia muito foda? Então, tipo assim, ah, não preciso correr quanto a isso, né? Porque o Araldo acabou de matar a Alice e eu chuto que ele não tá com esse time, com esse poder todo pra fazer alguma coisa, pelo menos por agora. Assim, fora da RP eu chuto eu, que talvez aconteça semana que vem alguma coisa. Tá ligado? Ou talvez final de semana, não sei. Mas, enfim. Isso é o tempo suficiente pra poder ver onde vai ser melhor fazer. Se der pra construir na órbita, GG. Aí eu chamo a galera, arrasto quem já tá presente e falo assim, ó, galera, o meu plano é isso. O meu plano é definitivamente, gente. Quer construir uma parada junto? A gente pode ter um ponto, a gente faz uma parada junto, é um ponto de encontro. Pra que isso? Simplesmente pra que se alguém tiver alguma... Sofrer algum ataque, sofrer alguma coisa, a gente consegue se resvagar, vir pra cá e defender. Tá ligado? Defender nossos filhos aqui. Porque senão vai estar todo mundo defendendo separado. Eu tenho que acostumar a ficar olhando pra trás, mano. Então, vamos lá. Puta, que lugar longe do caralho, hein? Puta merda. Fez sentido essa ideia pra vocês, mano? Sei lá, eu tô falando tudo errado, mas... Vocês já entenderam. Caralho, que negócio da hora, né? Vamos no foco da coisa. Vamos só ver ali. Sepaque-é. É, 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 é. Vila-vila-vila-vila-vila. Vem, vem, vem. É bonito. É um minuto quando a gente chegar lá, galera. Não é um minuto indo pra lá não. É impossível. Se fosse um... Não é um minuto Tipo Bastante XP Por que eu estou? Filho 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 Será que ele vai ser inteligente o suficiente Para entrar no meu grupo? Vou criar um grupo chamado Filho Filho Você está rápido? Só vem Cadê aquela carroça? Tem aquela carroça ainda? Não, aquela carroça seria um gênio A gente tem que fabricar aquela carroça Beleza Para cá, para cá É que eu estou muito rápido Só vem Beleza Você consegue me acompanhar? Consegue, né? Cadê você? Estou te vendo Estou aqui Caralho, muito rápido Ó, coordenada Vem, 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 vem Ó, amigo Aqui, filho Aqui, ó É a coordenada Beleza? É só ir reto Fica melhor Que aí não tem erro Mano, eu estou muito rápido Vai de capa Eu vou Boa Isso, garoto Meu Deus É tão rápido Que Meu Deus Fica melhor O que é isso, mano? Isso aqui é mais rápido do que... Pô, já acabou. Que tristeza, mas agora tá rápido. É porque a capa fica travando de qualquer maneira, mano. Relaxa, estamos chegando já. 800 metros. Vocês acham que vai dar ruim, mano? Será que isso é uma sugestão pra não fazer uma parada muito meme? Porque a ideia tá pra boa, pô. Da próxima vez a Bia tem que colocar uma stone colorida. Ela podia ter botado um bagulho dentro de casa mesmo. Falando, ó. Vem aqui, ô, seu filho da puta. Provavelmente, pra tu não fazer no espaço... O espaço é o maior conteúdo que nós temos, pô. A construção nem é esse barco não, né? Cadê a construção, meu Deus? Calma aí, é o barco? Que porra de construção é essa que eu vou me proteger num barco, velho? Não é possível, eu tô maluco, pô. Não pode ser. Ah, moça. Cadê meu livro agora e o Denis, velho? Caralho. Não, não é possível. Pô, eu errei o lugar? Eu peguei a referência do... Eu pedi pra vocês me darem o número, então a gente errou. Não é possível. Mano, eu falei, galera, me dá o número. Eu confiei 100% em vocês, mano. E deu literalmente num barco. A posição tá certa. Menos 6 mil. Mas deu certinho aqui, mano. Deixa eu ir naquela praia. Puta merda. Vocês não participam mais de nada agora. A partir de hoje. Mano, eu tenho certeza... Puta que pariu, velho. E agora, mano? Como é que eu chamo o Denis aqui, a deriva? Mano, e o Denis, mano? Como é que eu chamo o Denis, velho? Eu acho que foi ela que errou, mano. Eu quero voar, eu quero voar! Eu quero voar! O senso de uma mão é maravilhoso. Ai, caralho. Mano, que isso, mano. Pelo amor de Deus, como eu odeio! Já não tô gostando desse lugar, não. Vou pra lua, velho. Puta que é um barão. Mano, que... Mano. Mano, que porra é essa aqui, filho? Olha bem pra isso aí. Tira uma foto disso aí, por favor. Não, é óbvio que... Calma aí, pô. Vamos conversar aqui, ô dona Bia. Pelo amor de Deus. Aparece aí. Vamos bater um papo. Isso aqui tá a coisa mais esquisita que eu já vi na minha vida. É um prédio em São Paulo, essa porra? Não dá, pô. Não dá. Não tenho nem muito o que bater foto aqui, pô. Eu vou até subir aqui, ó. Calma aí, filho. Calma aí, filho. Vamos pertinho aqui, pô. Pra ver o negócio. Isso aqui é uma mob trap, né? Do Vinícius 13. É uma mob trap do Vinícius 13. Certo. Cara, a Bia claramente não tem um ponto de arquitetura na vida dela, né, mano? A vida dela deve ser... Mano, isso é um prédio em São Paulo, pô. Não tem como, pô. Por quê, velho? O que que eu vou proteger aqui, velho? Ela mandou um livro aqui, filho. Você pegou o livro aí. Calma aí. Eu preciso de uma conversa com ela. É um presídio essa porra? Isso é um presídio, pô. Um, dois, três. Light Grey e o White Concrete, com Ray Fawcett. Light Grey. Pronto. Não tem erro aqui, pô. Ô, 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 Bia Hauks. Ô, Bia Hauks. Bia Hauks. Alguém te bateu. Ô, foi... Ô, Bia, você não tá batendo no meu filho, não, né? Eu sou invejosa. Não encosta no meu filho, não, pô. A gente precisa conversar, pô. Isso aqui tá ridículo, pô. A gente tem que entrar num consenso. Ô, filho, você tem um frame na mão ou não tem um frame na mão, né? Eu queria um frame pra mostrar aqui, tipo... Pô, tá errado isso aqui, pô. A gente precisa bater um papo aqui. Aproveita que tá bem longe, tá ligado? Pô, isso aqui tá parecendo um prédio, pô. Não tem condição, caralho. Eu vou proteger quem disso aí, mano? Mano, você se sente protegido nisso aí, filho? Eu não me sinto protegido. Eu tô mais protegido no meu laboratório. Olha só. Eu preciso de um frame pra te mostrar uma parada aqui, porque eu vou conversar até com todo mundo, você vai entender, pô. É proteção, pô. Vamos conversar sobre placas aí. É. Toma aí, pô. Ah, o outro... Beleza. Eu tenho um frame agora. Porra, eu tô cheio de bagulho aqui, mano. Puta, legal. Olha a móvel trap da Bia aí, ó. Isso aí é um perigo. Tá querendo matar meu filho, pô. Não é possível. Beleza, beleza. Tá bem, né, filho? Ah, tu tá bem, né? Tu não vai morrer pra um zumbi, pô. Aí é fim de carreira, né, mano? Peguei o filho mais inteligente pra poder tomar pra um zumbi, é sacanagem. Bom. Vou fazer aqui. Vamos lá, seguinte. Como que aumenta isso aqui? Eu ainda não aprendi isso. Araldo mandou cinco reais. Acho que a ideia de mostrar isso aí é pra mostrar material para um dom. Cadê? Ô, Bia Rauch, me dê um sinal que você tá vendo isso aqui. Tá, é o seguinte. Isso aqui é muito importante, entendeu? Eu só não sei se isso aí daria pra ser na órbita ou não. Tá ligado? Por quê, pô? Olha que coisa maravilhosa. A gente tem muros de proteções. A gente tem locais pra gente poder ter residências individuais. E a gente tem a área pra poder proteger nossos filhos caso dê tudo errado, pô. Olha que coisa maravilhosa. Claro, não precisa ser assim também, entendeu? Mas, pô... O prédio não tá dando não, pô. O prédio é uma parada bizarra, pô. Tá ligado? Pensa com a gente, pô. O prédio, ó... Então, isso aí depende, pô. Tá ligado? É assim, eu vou te explicar o plano. O plano é o seguinte. O plano é que se, por exemplo, acontece algum tipo de ataque agora com os nossos filhos, eu não vou sair pra poder proteger o filho da Shoke. Porque eu vou ter que proteger meu filho. Porque às vezes pode ser uma distração pra poder atacar meu filho. Entendeu? Por saber que às vezes a gente tá mais forte. Aí vamos supor que eu saio pra ir lá na Shoke e defender o dela e atacar o meu filho. Aí não faz sentido. Aí se a gente tem um ponto de encontro bem reforçado, todo mundo consegue se proteger junto. Entendeu? Porque se der algum problema, a gente se encontra nesse lugar. Tá ligado? E aí, pô, por exemplo, a gente teria um domo central ali que protege de qualquer coisa exteriores. Tá ligado? A gente teria casa. A gente teria... Literalmente uma cidade, pô. Sustentável ali, pô. Maravilha, maravilha. Dá então, é? Então, é... A senhorita me... Tá. Não, não vai ser ruim de convencer os outros, não. Ah, sim. Vou te explicar uma parada. Olha, você acha que a Shoke vai querer ficar comendo terra e vendo sapo venenoso naquele lugar lá com o maior cheirão de maconha? Ou ela vai querer defender o filho dela? Ela não teve nenhum dia de vida com o filho dela, pô. Tá ligado? Tá. Tá recente pra caramba. Usando um set de ferro e uma espada de madeira, pô. É, tá recenteizada mesmo. Tá exalando. O menino exala a força ali. Eu chego perto dele e fico até com medo. Tá. 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 Não, não, não. Mas aí o individual, se alguém quiser ter uma sinergia dentro da casa, cada um faz do seu jeito, entendeu? Eu tô... Isso aqui é o plano estrutural. Tá ligado? Eu não vou fazer igual condomínio residencial em São Paulo que são 52 casas iguais, não. E todo mundo tem que morar igual, não, pô. A gente tem que ter uma sinergia ali, tá ligado? Mas cada um tem a sua particularidade. É, isso aí foi desenhado por mim, né? Passei muito tempo desenhando. Sabe como é que é, né? Tem todo o intuito assim, né? Pô, né? Pelo amor de Deus, faço trabalho de casa. Tá maluco. Entendeu? Aí é o seguinte. Primeiro, eu vou até a órbita, ver se isso é possível. Tá ligado? Posteriormente, sendo ou não sendo possível, vou apresentar o plano, sendo na órbita ou não, pra todo mundo. Não, consegue. Consegue sim, pô. Tá louco, quer ser louco. Claro que consegue. É que assim, se você também ensinasse as suas paradas, tá ligado? Ficava mais fácil. Mas tu tá meio nessa vibe de egoísta, vibe roteiro aí, né? Guardando pra você. Aí é foda também, né? Não tem o que eu posso fazer. Aí vai vir um araldo com o bracinho de geleia dele, voando, tá ligado? Vai dar merda, pô. Mas tudo bem. Você que sabe também, né? Não tá aqui quem falou, pô. Eu não vou esquecer dele, não. Eu não... Ô, Bino, existe um mundo que eu vou ser barrado por uma magia, pô. Tá de sacanagem, pô. Eu tenho um histórico de 87 bombas nucleares, pô. Você acha mesmo que isso vai acontecer comigo, pô? Não vai acontecer comigo, pô. Por exemplo, você pode ensinar uma magia básica, tá ligado? A magia do domo, pô. Você pode ensinar a gente a produzir um domo mágico que protege, entendeu? Isso aí é tipo o nível iniciante, tá ligado? Tá ligado? Pô, vê o que isso dá de bom, filho, com a seringa. Então, o domo é um... O domo é um bom negócio, tá ligado? É um ponto inicial, assim, entendeu? Porque, assim, o araldo, inevitavelmente, ele vai achar a gente, pô. O cara é onipresente, onisciente, onitudo, tá ligado? Tá ligado? Tá. Essa viagem, assim, é pra muito longe? Beleza. Faz sentido, faz sentido. Se quiser dar uma passadinha no fim, pegar uma abelha do Andy também, tá suave. A gente tá fechadão, tá ligado? Quê? Três semanas? Porra! Virou iaia agora? Então, primeiro eu vou pra órbita pra ver como é que tá, tá ligado? Mas a ideia é que até o final da semana que vem a gente já tivesse um universo sustentável, pô. Tá louco? Tá louco? Porque, tipo assim, a gente vai ter um centro ali, um básico, só que cada um vai começar a levantar algumas coisas ali pra si próprio, tá ligado? Eu tenho. Tenho olho de aranha, sim. Lá em casa tem muito. Eu não... Falou o quê? Tipo... Três semanas não vai tá dando, entendeu, Bi? Três semanas, pô. Você tá indo pra onde, cara? Estão te prendendo, véi? Não, demora, demora. Demora, eu acredito que demora. Demora, com certeza, eu imagino. Mas esse prédio aí não compensa, você não concorda? Esse prédio aí, entendeu? Que você tava dando ideia aí, é muito... Tá ligado? Aí tem todo um papo de argumentação ali com a galera, tá ligado? Olha lá. Vamos parar pra analisar, sim. A gente dá um jeito, tá ligado? A gente sempre dá um jeito. As coisas andam, pô. Entendeu? As coisas andam. Não, é. Vai dar tudo certo, pô. Lembre-se que vai dar tudo certo, tá ligado? Mas até lá a gente tá construindo aí, entendeu? Então, eu vou na órbita, pô. A gente vai na órbita, caralho. Primeiro eu tenho que ver como é que tá lá, entendeu? Eu só preciso ver se lá vai ser possível orbitar mesmo. Entendeu? É esse que é o problema, pô. Eu preciso entender o que vai rolar. Porque não adianta nada eu vender um sonho e chegar lá o sonho nem... Entendeu? Eu queria uma expectativa. Aí eu fico de xereca. Da última vez que eu fui voar, você não me permitiu, né? Aí eu fiquei de otário lá. Caí igual merda do céu. Não, tudo bem, pô. Não, fica tranquilo, pô. Vai dar tudo certo, entendeu? Mas esse aqui, diga-se de passagem, é um ótimo plano, tá ligado? Melhor que a selva de pedra, pô. Não compensa, né, mano? Vem de tão, tão distante pra resolver um enigma que é virar São Paulo é foda. Sai como é que é, né? Você domou um mosquito? Ele domou um mosquito, véi. Ô, cacete. Perigosíssimo mesmo. Agora ele tem um mosquito, pô. Realmente agora tá bem protegido mesmo. Que insanidade, hein, mano? Super gente boa, mano. Já sabe, né? Se a gente não morrer pelo heraldo, a gente morre de dengue. E aí a culpa já sabe de quem é, né? Não, tudo bem. Pode deixar. Vai na fé de Deus lá, pô. Abençoada aí, viu? Tenha um ótimo dia. Vê se faz uma bruxaria maluca aí. Mata alguém, tá ligado? Esse negócio aí é sempre interessante, né, pô? É. Itahabeta que voa. A vara que raba. Quer dizer, a referência não... Mas... Se foi, né? E se foi. E esse mosquito aqui? O que que... Dá um veneno que faz o quê? Ô, caralho! O mosquito! Cura ele! Cura ele, porra! Matou o mosquito! Não, não me pica não, porra! Ele vai morrer, teu mosquito. Para de me atacar, caralho! Tá maluco? Pica! Filho, foi teu primeiro e único mosquito, pô. Ele morreu. Deu nem nome de dar... Deu nem tempo de dar nome pra ele.